Olá, pessoal! Mais um vídeo para o canal e no vídeo de hoje eu venho responder algumas perguntas sobre pistola de cola quente. Gente, olha só, eu tentei gravar aqui para mostrar a mesa, porém meu espaço aqui tá pouco, meu ateliê está em reforma e eu estou trabalhando no meu quarto, tá? Pouquinho espaço e eu vim tentar aqui responder essas perguntas. Também eu quero pedir desculpas se meu olhar desviar, porque eu não sei porque eu só quero olhar mais para esse lado aqui, tá? Eu estou gravando do celular e às vezes meu olhar desvia e eu quero ficar focada desse lado aqui, mas aí eu vou tentar olhar para frente para vocês, tá? Para poder estar gravando esse vídeo. Olha só, perguntas que eu estou recebendo muito sobre essa pistola. Essa pistola aqui há dois meses eu comprei ela, eu tinha muito desejo de ter essa pistola e consegui, tá? E as meninas estão perguntando, Simone, você está gostando da pistola? A pistola é boa? Gente, a pistola ela é muito boa. Além dela ter esse bico aqui bem fininho, ó, muito fino, ela sai bem pouquinha cola. Ela, apesar dela ser 20 watts de potência, aqui tem todos os dados, não sei se vocês vão conseguir ver, mas aqui tem todos os dados, tá? Ela é de 20 watts de potência, né? Ela esquenta, ela esquenta bem, tá? Apesar de ser de 20. E o bastão dela é do fino, tá? E eu estou usando a da Tec Bond, o bastão de cola quente. A cola eu não aprovei muito, ela não pode ser usada cola amarela, porque pode causar entupimento, tá? E respondendo a pergunta, gosto sim, ela está esquentando bem, tá? E vou testar outras colas, estou vendo aí para testar outras colas, porque a da Tec Bond comigo não funcionou, tá? E antes, eu usava essa daqui, ó. Eu usava essa pistola, deixa eu ver, ó. Ela é uma branquinha, ela também é importada, essa pistola aqui. Ela é maravilhosa, gente, ela é perfeita. Ela não tem o bico tão fino, mas é fino o biquinho, ó. Ainda é fino, tá? E ela é perfeita. Essa minha é de 30, tá? 30 watts. Essa aqui não vai ter, mas na época que eu comprei, é de 30 watts. Tem muitas no mercado com 20, né? A de 20 também esquenta bem, sabe por quê? Porque elas são pequenas, ó. Elas é a pequena. Eu amo, estou amando usar a pistola pequena, porque ela é boa, maneira, não pesa. Na hora de você manusear, você consegue manusear muito bem. Então, se comparando assim as duas, tá? O que muda nessa daqui é porque ela é um pouquinho mais fina, tá? Eu acho que as duas tá igualzinha, tá? Tanto faz essa como essa. E essa aqui também, tem algo aqui muito bom que eu gosto dela, que ela é sem fio. Então, ela facilita, né? Ela facilita na hora que o fio estiver longe, você consegue trazer pra perto. E outra coisa. Ela também consegue ficar, aqui é a base dela, onde esquenta, ó. É a base, tá? A gente encaixa aqui, ó. E ela esquenta, ó. Consegui. Tá vendo? Encaixa aqui, ela esquenta. E quando você tira da base, ela praticamente para de esquentar. Então, ela consegue, ela aguenta até três minutos, tá? É aquecido. Então, essa aqui facilita nessa parte. Mas, eu usei essa aqui três anos. Eu amo, amo mesmo essa marca. E indico sem medo, tá? Sem medo essa aqui. E outra coisa. Durante a minha experiência, o que eu pude ver é sobre as colas, as colas quentes. Os bastão. Gente, essa aqui, a gente não pode usar de jeito nenhum a cola amarela, certo? Já essa aqui, a gente pode usar a cola amarela. Mas, o que eu percebi? Que quando a gente usa uma marca, ou cola amarela, é como ela se acostumasse com aquele tipo de cola. Entendeu? E quando a gente vai trocar, vai... Por exemplo, essa aqui, o que eu tava usando, era estilo aleitosa, que eu não tava encontrando de jeito nenhum a cola amarela. Então, eu tava usando essa aleitosa. Então, o que eu pude perceber, que quando ela se acostuma só com a marca, e a gente vai usar uma outra, ela entope. Foi o que aconteceu com essa daqui, ó. Não sei se vai dar pra vocês verem. Ó, tá vendo? Ela entupiu quando eu troquei. Eu usava muito a bastão amarela aqui, e ela aconteceu isso. Outra que eu possuí, eu usava muito a transparente. Quando eu passei a usar a amarela, ela entupiu também, da mesma forma que essa daqui entupiu. Então, pela minha experiência, se você usar só uma marca de cola, tem que permanecer só naquela, ou parecido. Se você usar uma bastão amarela, que é bastante forte, né? É uma cola bem resistente. E você vai usar um transparente, mas fraco, é tipo, ela não não resiste. É tipo como se ela não resistisse, se ela não reconhecesse o tipo de cola, entendeu? É a minha experiência, tá? Que eu fui adquirindo e fui percebendo isso. E aconteceu com essa daqui. Com essa daqui, foram três, né? Dessa marca. Na verdade, quatro com essa. Então, com as outras, aconteceu a mesma coisa que aconteceu com essa pistola, tá? Quando eu troquei a marca do bastão, que passei a usar outro bastão de cola quente, acontecia isso em Tupi. a dica que eu dou, se você usar uma marca tipo Brasileirinha ou Trama, tenta usar só essas marcas. Não usa uma marca que você desconhece, ou que você vai comprar no aviamento e tá lá e você não sabe qual é a marca. Então, eu indico você procurar a marca, comprar. Se você não consegue comprar de um quilo ainda, você compra ao menos de cinco unidades, seis, dez, e não deixa faltar, tá? É, sempre usar a mesma marca de cola, foi o que eu pude perceber. Ou parecido, Brasileirinha e Trama são duas, é, duas marcas muito boas, então, acredito que se, é, usar um ou outro não vai fazer nenhuma diferença, tá? Então, gente, espero que eu tenha respondido aí a pergunta. E outra coisa, vocês gostam desse tipo de vídeo, é, respondendo vocês, eu posso trazer mais outros vídeos respondendo, eu anotei bastante perguntas que vocês estão fazendo lá no YouTube, é, sobre franzido, eu posso estar trazendo vídeo aqui pra responder pra vocês, tá? É sobre cola, sobre, tem várias perguntas, né, que vocês têm dúvida, se vocês gostam desse tipo de vídeo, eu posso estar trazendo mais vídeos para vocês, tá? Então, esse foi o nosso vídeo de hoje, né? qual dessas usar, eu indico as duas, na verdade, eu gosto muito dessa, gente, eu sou fã dessa daqui, mas eu indico as duas, é, essa daqui é linda, né, tem as cores perfeitas, tá? Mas ela é boa sim, estou gostando sim, mas se ela chegar a parar, eu vou voltar a usar essa daqui, tá? Porque eu gosto, tem um preço bem razoável, essa aqui já tem um preço mais, essa aqui se eu entontar para mim, 350 reais, e ela é 110, né, na energia, eu tive que adaptar, ó, eu tive que comprar esse aqui, que é o tipo transformador de energia, para transformar essa energia aqui, que é 110, em 220, tá? E quando eu cheguei em casa, que eu vi, a entrada não era a mesma, porque como é, ó, a entrada dessa daqui é estilo quadradinha, tá vendo, ó, estilo quadradinha, e eu tive que achar um outro, ó, tá, quadradinho, no mesmo formato, para poder estar usando ela, certo? então, é para vocês aí que tenham desejo de usar essa pistola, ela é 110 na energia, se você, se sua região é 220, você tem que comprar um transformador como esse daqui, tá? para transformar ela, 110 em 220, e essa daqui, é, tem ela 220, e acredito que tem ela 110, eu não olhei isso, mas eu acredito que tem, tá? Então, gente, é isso o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, se você gostou, deixa like, comente aí, dizendo, traz mais vídeos como esse, tirando dúvida, que logo mais eu trarei mais vídeos assim, fica todos com Deus, e até o próximo vídeo, se Deus quiser, tchau pessoal!